Nós tivemos aprovado por unanimidade uma lei de minha autoria do Leandro Palmarini que especifica a fiscação de cartazes para admissão de cães guias. Por quê? Algumas pessoas não sabem que ali pode a pessoa com deficiência visual ou outro tipo de deficiência que tem um cão guia frequentar restaurantes, bares, hospitais. Já tivemos um projeto do cão terapia, onde os animais podem ser levados aos hospitais para ficarem junto dos seus donos. Infelizmente, hoje nós tivemos essa aprovação por unanimidade e a partir de agora, eventualmente com a sanção do prefeito, isso será dado um start para a nossa cidade.